Mudar a cor da torre do rei? Isso é possível? Fala galera, mais um vídeo do canal Clash. Hoje eu vou mudar a cor da minha torre do rei junto com todos vocês. E tamo aqui no game, muitos de vocês já sabem que a Supercell está fazendo uma campanha junto com a Red. Bora mostrar aqui pra vocês. 100% dos lucros são revertidos para a luta da Red contra a AIDS. A AIDS que é uma doença que vem afetando a nossa humanidade já há muitas gerações. Então eu vou ficar muito feliz em poder ajudar contra essa grande luta. E além de tudo, vou ganhar gemas. Infelizmente essa promoção só vale pra usuários Apple. Eu queria que também tivesse pra Android, porque tem muitos usuários que usam Android. Até eu mesmo jogo pelo Android, só que como eu tenho iPad, eu vou conseguir comprar essa promoção e ajudar na luta contra a AIDS. Se você for usuário Apple, eu recomendo sim você comprar, é claro, se você tiver um dinheiro sobrando. Porque você vai ajudar muita gente contra essa grande doença que vem atormentando a nossa humanidade há muito tempo. Eu vou comprar, é claro, vou ajudar e além de tudo vou ganhar gemas. E vou mudar a cor da torre do rei pra vermelho. Confirme sua compra dentro do app. Comprar 4,99 dólares. Todos os lucros serão revertidos na ajuda contra a AIDS. Tá top demais, tá top demais. Pacote de herói Red comprado. Top demais, galera. 100% dos lucros obtidos com suas compras são revertidos para a luta da Red contra a AIDS. Sua torre do rei, Red, expira em 4 dias. Minha torre do rei vai ficar vermelha durante 4 dias. E bora fazer uma batalha agora que ela tá com a cor vermelha. Muito doido, muito doido mesmo. Batalhar. Acabei de apertar no botão de batalhar e olha só que doideira, galera. Minha torre do rei ficou muito top. Eu voltei com o meu deck anterior que eu já usava há algum tempo. Tô com quase 4.400 troféus. E bora vencer. Agora que a gente tem a torre do rei vermelha. Da hora demais. Caramba, é inimigo que tem x-besta. Bora jogar a minha min... Ai, eu ia jogar a P.E.K.K.A. Eu vou jogar a P.E.K.K.A. Junto com o Espíritos de Fogo. Vai, P.E.K.K.A. Vai, P.E.K.K.A. Leva esse mago de gelo. Boa, boa. A few moments later. Infelizmente, a minha torre da esquerda já sofreu um grande dano. Será que a gente vai perder, galera? Só espero que não. O meu deck é um deck de corredor. Então eu vou entrar com tudo agora. Corredor mais Goblins. Será que o inimigo vai jogar um canhão? Espero que ele não tenha o canhão. Eu vi que ele tinha antes. Nossa, ele tem muitas defesas. Zap, 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 zap. Dei uma atrasada na Torre Inferno. Boa, boa, boa. Conseguimos tirar uma quantidade legal de dano da Torre do Inimigo, galera. Consegui fazer um combo top. Então agora eu vou jogar minhas 3 Mosqueteiras. Dividindo duas pro lado direito e uma pro lado esquerdo. Porque se o inimigo jogar a Bola de Fogo ou o Foguete. Não vai tirar dano da Torre do Rei. Da minha torre. Já tem pouco life. Tem 720... 762. Caramba, ele tem a Bola de Fogo. E isso não é bom. Não é bom mesmo. Boa, Mosqueteira. Leva as Arqueiras. Boa, boa, boa. Tá valendo. Minha Mosqueteira da esquerda conseguiu dar dois tiros na cabeça da Torre do Rei. Infelizmente ele jogou o Cavaleiro. Bora jogar a Mini P.E.K.K.A. Estripa esse Cavaleiro. E bora jogar o meu corredor. Ele tem muitas defesas. Tem X-B, tem canhões. Nossa. Canhão. Torre Inferno. Será que a gente vai conseguir vencer? Acabou de passar um carro aqui buzinando, atrapalhando minha gravação. E me deixando ainda mais nervoso. Bora se concentrar, Luan. Bora se concentrar. O inimigo tem a Bola de Fogo. Tem a Torre Inferno. Tem canhão. Tem X-Besta. Nossa. É um deck só de defesa. Bora jogar os Bárbaros. Junto com o Espírito de Fogo aqui. E Goblins. Leva a X-Besta. Leva a X-Besta. Bora entrar com o corredor e P.E.K.K.A. Vai P.E.K.K.A. Vai P.E.K.A. Nossa. A X-Besta dele já focou na minha Torre. Zap. 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 Vamos conseguir levar a Torre dele também. Vamos conseguir levar. Boa. Perdi a minha Torre, mas consegui levar a Torre do inimigo. Será que essa Torre Vermelha vai me dar suerte? Espero que sim. Nossa. Jogou outra X-Besta. Vai Mosqueteiras. Leva a X-Besta. Leva a X-Besta. Leva a X-Besta. Nossa. Ele jogou a Torre Inferno no meu campo de batalha. É isso mesmo? É isso mesmo? Malandrão. Malandrão. Não. Não vou deixar barato não. Bora jogar a P.E.K.K.A. aqui em cima. Junto com o Espírito de Fogo. Isso. Já levei o canhão. Já levei o canhão. Leva. Leva. Boa. Nossa. Ele jogou a Bola de Fogo. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom porque pelo menos ele não vai ter a Bola de Fogo para jogar as minhas três Mosqueteiras. Jogar um Zap aqui para dar aquela atrasada nas Arqueiras. Vai Corredor. Só mais uma. Ah. Infelizmente o Corredor só bateu uma. E o tempo extra começou. E agora a luta contra o tempo começa. Bora jogar as minhas três Mosqueteiras aqui. Junto com os Goblins. Leva a X-Besta. Leva a X-Besta. Leva a X-Besta. Não deixa chegar. Não deixa chegar. Caramba. A gente vai empatar, eu acho. Tô sentindo que vamos empatar. Torre Inferno. Zap, 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 zap. Deu aquela atrasada. Boa. Será que vai dar ruim? Será que vai dar ruim? Eu vou jogar minhas três Mosqueteiras bem aqui. Nossa. Novamente ele jogou a X-Besta. Isso. Metralha. Metralha. Três Mosqueteiras. Metralha. Boa. Agora ele não tem mais a Bola de Fogo para parar meus Bárbaros. O que ele vai fazer para parar meus Bárbaros junto com meu Corredor? Vai Corredor. Vai Corredor. 10 segundos. 10 segundos. 6 segundos. Será que vai dar zap, 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 zap? Nossa. Nossa. Empatamos, galera. Empatamos com a cor da Torre do Rei vermelha. Não deu sorte, nem deu azar. Empate é melhor que derrota. Infelizmente não conseguimos vencer. O inimigo tinha muitas cartas de defesa, canhão, torre inferno, X-Besta, bola de fogo. Conseguimos um empate. Empate é melhor que perder. Isso é fato. Tá valendo. E eu quero dizer para você, que é usuário Apple. Se você tem um dinheiro sobrando, compra esse pacote. Porque além de você ajudar muita gente contra a AIDS, que é uma doença que vem afetando a nossa humanidade há muito tempo. Você vai ganhar gemas de brinde. E além de mudar a cor da Torre do Rei para vermelho. Hehe. Top. E é nóis. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, já sabe. Deixa aquele like bolado. E tamo junto. Não esquece de deixar aí nos comentários um desafio bem doido para mim realizar. Porque aqui nós é doido mesmo. E quem assiste o canal Flash War é foda. Tá com jeito. Falou.